A Ana é, nesse sentido, muito completa. Portanto, pode ter desenhos absolutamente notáveis como estes, que fazem parte de um ciclo chamado Paisagem Interior, que vão estar na exposição. Pequenas tintas da China de uma precisão que estão entre o orgânico, ou o mineral, e ao mesmo tempo tem sempre esta densidade do negro que vai tomando o corpo, ou que parece que vai ocupando o espaço, como outros desenhos em que a questão da grafia, ou uma espécie de signos, uma espécie de língua, surge também como essencial. Por exemplo, as tais revistas Claro Escuro que a Ana dirigiu, aqui estão apenas duas, são quatro, são estas quatro, em que percebemos logo, até nas próprias capas, essa relação com o barroco, por exemplo, uma obra do século XVII, que a Ana estudou, em que o jogo entre a imagem e o texto é muito evidente, ou uma obra da própria Ana, um desenho da própria Ana, e aí temos essa relação entre tempos muito diferentes. Aliás, este volume é precisamente sobre o tempo contemporâneo, barroco e neobarroco, pensar se há uma espécie de neobarroco. Por exemplo, este é um dos desenhos de uma série chamada O Escritor, em que o texto e desenho se confundem, deixando saber o que é um ou outro.